Nós tivemos um probleminha técnico aqui, hoje pela manhã nós tivemos vários problemas, agora travou aqui o nosso vídeo, mas você está me ouvindo, então nós queremos compartilhar com você a palavra do nosso Deus, enquanto o Mateus tenta resolver a questão do vídeo, nós vamos ouvir, então, a palavra do nosso Deus. Como eu disse no início, esse é o nosso último domingo do mês de maio, do mês da família, e durante todo esse mês nós louvamos a Deus e buscamos a Deus para as nossas famílias, que Deus possa abençoar nossas famílias com a campanha 30 dias de oração pela família, com o tema Famílias Vitoriosas Diante das Tempestades da Vida. Enviamos devocionais para as famílias todos os dias, com vídeos, com áudio, com imagens, para que as famílias pudessem, então, adorar ao Senhor. E durante as quartas-feiras e os domingos nós tivemos mensagens, pregações sobre a família. Nós pregamos desde o primeiro domingo até o último domingo, hoje, e durante as quartas-feiras. Pregamos sobre o vírus que destrói a família, famílias vitoriosas diante das tempestades da vida, a família e a tempestade, quando a tempestade chega na família, a tempestade da solidão, a tempestade do medo e do pânico, o medo, do medo à emprega, o controle de Deus na família, a tempestade financeira, a tempestade da incredulidade e da falta de fé, paz, cuidado com a imaginação, o gerador de tempestades do lar, sua família é alvo de Deus. E hoje, pela manhã, o pastor Yuri pregou sobre a tempestade do pecado e da falta de perdão. Então, nós queremos concluir hoje, o mês de maio, esse último domingo do mês de maio, compartilhando com você a palavra de Deus, pensando em Deus nas tempestades da família. Ou podemos dizer assim, ponha Deus na sua família. Esse é um pensamento que nós precisamos ter sempre, porque vivemos dias de caos, nós vivemos dias de muitas tempestades. Por exemplo, segundo os dados da Organização Mundial da Saúde, há um suicídio a cada 40 segundos no mundo. E no Brasil, há 45 minutos há um suicídio. Nós temos um número cada vez mais crescente e assustador de dependentes químicos, especialmente jovens. O álcool é outra praga que entra nas nossas famílias de maneira terrível. Quantas famílias sofrem com dependência do álcool, não é? E, tristemente, o nosso país, a indústria do álcool, financia o futebol brasileiro, que é a alegria do brasileiro, enquanto o álcool destrói, por um lado, a indústria do álcool, financia o futebol. É algo que a gente, às vezes, não compreende. Além disso, o divórcio tem aumentado de maneira assustadora. Lares desfeitos. Os dados do IBGE, de 2010, dizem que o aumento foi de 20% nos últimos 10 anos. De divórcio, de separações. Brigas dentro das famílias. Quantas famílias sofrem com isso? Com briga, com desentendimento. Os dados dizem que os abusos infantil são dentro de casa. A grande maioria absoluta é crescente à violência contra a mulher. Então, nós vivemos um tempo de pandemia em todos os sentidos. Nosso país já sofria com desemprego e agora, com o coronavírus, isso aumentou de maneira assustadoramente. Doenças crônicas vão dominando as famílias e, cada vez mais, o câncer e as doenças da emoção, do lado emocional, agravam-se mais e mais. E, com essa pandemia, então, o número de pessoas que entram em crises emocionais é cada vez mais crescente. Enfim, o mundo em que nós vivemos é um mundo de caos. O mundo em que nós vivemos é um mundo de pandemia. O mundo em que nós vivemos é um mundo de tempestades, uma atrás da outra. Como é que nós vamos lidar com isso? Como é que a família vai trabalhar essas situações? Ontem, por exemplo, nós conversávamos com o pastor Helder sobre a visão bíblica da masculinidade, mas sofremos tremendamente com essa situação porque a grande maioria dos filhos, inclusive o pastor João Pedro compartilhou conosco que dados de Brasília diz que 45% de crianças são criadas por mães ou avós e não por homens. Então, situações que são aflitivas demais. Qual é a família que não tem um dado desse? Qual é a família que não enfrenta algum tipo de tempestade dessa? Qual é a família que não tem algum problema desse tipo? E agora todos nós estamos envoltos na pandemia do Covid-19. não há como fugir disso. Como é que nós vamos lidar com essas situações? Como enfrentar essas tempestades que estão diurnamente batendo a nossa porta? Eu posso lhe dizer? Eu posso lhe dizer claramente que você precisa de Deus na sua família. Você precisa de Deus na família na hora da tempestade. Fora da tempestade, mas também na hora da tempestade, para que você tenha a quem recorrer, para que você tenha socorro. Como é que eu posso fazer isso? Como eu posso ter Deus na minha família? Como eu posso ter Deus comigo e com a minha família na hora dessas tempestades? Queria compartilhar com você para a nossa reflexão nessa noite, tomando por base uma família do Velho Testamento. Eu já falei na nossa igreja algumas vezes sobre essa família. Se você é da Primeira Igreja Batista em Teresina, você já me viu falar sobre isso algumas vezes. A família de José. Eu sei que muitos de vocês que me assistem e me ouvem agora conhecem a família de José. Mas eu queria rapidamente apresentar para você essa família, para você entender que era uma família que estava envolta em várias tempestades, em várias dificuldades, mas Deus foi trabalhando com aquela família através especialmente da vida de José. Por exemplo, Jacó, o pai de José, foi um homem que mentiu várias vezes. Mentiu para seu pai, avô de José, e o enganou fazendo-se passar por seu irmão. Mas também mentiu quando saiu de casa e mentiu para o seu tio Labão. O tio de José, Exaú, porque foi enganado pelo pai de José, ele o ameaça de morte. Então, o pai de José... José é ameaçado... Desculpe, o pai de José é ameaçado por Exaú, o seu irmão gêmeo, de morte, porque foi enganado. Então, Jacó, o pai de José, foge de casa, se apaixona por Raquel, a mãe de José, e trabalha sete anos para tê-la como esposa. Na hora do casamento, ele é enganado e termina casando com a irmã da esposa. Trabalha mais sete anos para ter Raquel como esposa. Então, o pai de José, ele teve duas mulheres, e as duas mulheres eram irmãs, e as duas mulheres moravam com ele na mesma casa. Ele gosta mais de uma do que da outra. Isso cria uma disputa entre as mulheres, que são irmãs, e as duas mulheres, nessa disputa, terminam dando a ele e as empregadas como concundinas, para que, através das empregadas, tivessem filhos. Então, Jacó fica dentro de casa com quatro mulheres, quatro mulheres dentro da mesma casa. E dessa relação tão conturbada, surgem onze irmãos e uma irmã. Diná, que é a irmã estuprada pelo filho do rei de Siquém, e Jacó não faz nada. E os irmãos, então, preparam uma emboscada para os homens da cidade, para vingar a irmã e matam todos os homens. Rubem, o irmão de José, tem relações sexuais com Bila, que é a concumbina do pai. Imagina a confusão dentro dessa casa. A mãe de José, Raquel, morre ao dar à luz o seu segundo filho, Benjamim. A situação geral da família de José era catastrófica. O pai era polígamo, pai de doze filhos, com quatro mulheres, duas das quais eram irmãs, que viviam na mesma casa, juntamente com todos os filhos enteados. Sua única irmã havia sido estuprada, seus irmãos mais velhos eram culpados de assassinato, roubo, furto e imoralidade. Sua mãe, Raquel, e seu avô, Isaac, estavam mortos. Na casa de José, havia quatro mulheres infelizes. Ele tinha três madrastas, dez meio-irmãs e uma meia-irmã, todos vivendo embaixo do mesmo pé. Imagina essa família, como lidar com tamanha tempestade, como lidar com tanta quebra de relacionamento dentro dessa família. E é exatamente isso que a Bíblia vai mostrar, que havia uma quebra de relacionamento, uma disputa tremenda entre esses irmãos. e eles todos detestavam José, porque José era, de certa maneira, era, de certa maneira não, era declaradamente o querido do pai. Então, observe, eu queria só que você acompanhasse o texto bíblico, só pra gente acompanhar esse raciocínio, de Gênesis 37, de 1 a 4. Se você puder, abra aí a sua Bíblia para Gênesis 37, de 1 a 4. E o texto diz assim, Jacó habitava na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essas são as gerações de Jacó. José, aos 17 anos de idade, estava com seus irmãos apacetando os rebanhos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila, com os filhos de Zil, com a mulher de seu pai. E José trazia a seu pai mais notícias a respeito deles. Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos, que o pai amava mais, o amava mais do que todos eles, odiavam-no e não lhe podiam falar pacificamente. Você conhece a história. O quadro que vai se desenvolver é que José ganha uma roupa toda especial para mostrar aos irmãos que ele não ia trabalhar no campo, ele não ia cuidar dos animais igual os demais irmãos. Então, a raiva dos irmãos para com ele aumenta demasiadamente. E nesse dia que ele vai olhar o que os irmãos estão fazendo para trazer notícias ao pai, ele se tornou quase que uma espécie de dedo duro dos irmãos. Os irmãos se reúnem, então, para matá-lo, mas pela intervenção de um dos irmãos, eles decidem vendê-lo como escravo a um grupo de mercadores que passava. José tinha 17 anos quando foi vendido como escravo. e foi parar no Egito como escravo. Lá foi vendido para Potifar. Os irmãos, quando chegaram em casa, mentiram. Pegaram aquela roupa bonita que o pai tinha dado para ele para fazer a distinção dos demais, mataram o animal, sujaram de sangue e disseram para o pai um animal feroz feroz o devorou. O pai entrou de luto, o pai nunca, nunca se perdoou por aquilo que imaginava ter acontecido ao filho. Então, nesse quadro geral dessa família, eu quero convidá-lo a aprender com José como colocar Deus na nossa família, como colocar Deus nas tempestades da família, como colocar Deus nos problemas que envolvem a nossa família. E eu sei que a sua família tem problemas. Eu sei que a sua família enfrenta tempestades. Com toda certeza, as tempestades da sua família não se comparam com as tempestades da família de José. Com toda certeza. Mas, você tem tempestades. E eu sei que quando você olha os problemas da sua família, quando você olha as tempestades na sua família, você pensa que são maiores do que todos os outros da face da Terra. Você começa a dizer, Deus não me ouve. Você começa a dizer assim, os nossos problemas são terríveis. E eu não estou duvidando disso. Mas tenho certeza que eles não são maiores do que todos os outros problemas do mundo e nem são maiores do que os problemas da família de José. O que fez José? Como é que José trabalhou isso? Um adolescente vendido pelos irmãos. Um adolescente vendido pelos irmãos que mentem para o pai dizendo que ele morreu. Um adolescente que era detestado pelos outros irmãos. Um adolescente que tinha uma mãe, mas que vivia no meio de um grupo de outros irmãos que eram meio irmãos e o pai tinha mais de uma mulher. Quatro mulheres, na verdade, dentro da mesma casa. Tudo, todo esse tumulto. Como José trabalhou isso sendo um adolescente. Eu queria que você aprendesse com esse adolescente. A primeira coisa que eu queria que você entendesse é que você precisa ter Deus em sua vida pessoal. Nenhum problema na sua família vai se resolver se Deus não estiver na sua vida pessoal. eu sei que você muitas vezes quer Deus na sua família e você até pede Senhor, abençoa a minha família, abençoa a minha casa, só que Deus não entra no seu coração, só que Deus não faz parte da sua vida pessoal e quando Deus não faz parte da sua vida pessoal ele não pode alcançar a sua família. Você quer bênção para a família, mas você não começa com você. Quando eu olho a vida de José, me chama a atenção que José colocou a vida nas mãos do Senhor e colocou Deus na vida pessoal. Então isso fez toda a diferença para José, isso fez toda a diferença para o futuro dele e para os problemas que ele veio a enfrentar. Eu posso ver expressões bíblicas ou expressões dentro da Bíblia, textos bíblicos mostrando exatamente isso. Por exemplo, quando os irmãos de José foram ao Egito comprar mantimentos e José os acusou de espiões, ele disse a seus irmãos assim, eu temo a Deus. Gênesis capítulo 42 verso 18, eu temo a Deus. Passou muito tempo quando José foi vendido. A fome alcançou a sua família. Os irmãos vão ao Egito atrás de comida, que era o último lugar que tinha comida. Eles só não sabiam que quem guardava comida, quem cuidava de todo o celeiro do Egito, era o José vendido por eles. E então, quando eles chegam lá e José os descobre, José os acusa de espiões para testar até onde eles tinham mudado de vida. E no momento que José está falando com eles, José diz assim, eu temo, eu temo a Deus. Quando José é vendido como escravo a Potifar, Potifar diz o texto bíblico, gênero 39 verso 3, viu que o Senhor Deus era com ele. Potifar tinha um escravo, mas ele viu que o Senhor era com José, então ele colocou nas mãos de José tudo quanto tinha de tal forma que diz a Bíblia que ele não sabia o que possuía. Por quê? Porque viu Deus na vida do José. José é acusado pela esposa de Potifar de querer possuí-la. Ela mente, mas ele vai para a cadeia por conta disso. Na prisão, o carcereiro percebe que José é alguém que tem Deus na vida. Gênesis 39 verso 23, e o carcereiro não tinha cuidado de coisa alguma que estava na mão de José por quanto o Senhor era com ele e fazendo prosperar em tudo quanto empreendia. Potifar, o carcereiro, todos percebem que há Deus na vida de José. Todos testemunham de Deus na vida dele. Mas não só são os outros, não. Quando a mulher de Potifar tenta fazer com que ele vá para a cama com ela e ele diz que não vai não vai porque ele diz o meu patrão confiou em mim tudo que é dele está nas minhas mãos ele não sabe o que tem eu não posso traí-lo eu não posso enganá-lo mas não é só isso abra a sua bíblia para Gênesis 39 verso 9 porque ali ele vai dizer assim como pois posso eu cometer este grande mal e pecar contra o meu Deus não eram só os outros que percebiam não José tinha opções de vida que dizia que Deus estava na vida dele ele foi tentado por uma mulher rica bonita que ele podia ter sexo com ela ele podia se relacionar com ela e podia pensar jamais serei descoberto e se fosse descoberto ia se dar bem porque ia tirar dinheiro dela mas ele tinha algo no coração Deus no coração e ele vai dizer para ela não pecarei contra o meu Deus não farei um mal desse ao meu Deus não farei José vai para a prisão e ali empregados do rei vão ser presos também e eles têm sonhos e José interpreta os sonhos e José vai dizer para eles olha quando vocês saírem daqui pelo menos um deles que ia sair e retornar ao seu posto lembra de mim mas ele não lembrou ele esqueceu mas faraó vai ter sonhos também e vai buscar todo mundo para interpretar os sonhos ninguém interpreta aí aquele moço lembrou-se olha tem um jovem um José lá na prisão que interpretou o meu sonho faraó manda chamar José e quando ele quer que José interprete o sonho abra sua bíblia Gênesis 41 verso 16 e ele quer contar o sonho para que José interprete a resposta de José esta respondeu José faraó isso não está em mim mas Deus é que dará uma resposta de paz a faraó José tinha Deus na vida os outros viam mas ele agia assim ele rejeitava o sexo porque ele sabia que Deus ia condená-lo por causa de um erro de traição de adultério mas quando o faraó o chama ele também vai dizer assim não está em mim mas é Deus que lhe dará a resposta então eu queria que você pensasse nisso quando eu quero que a minha família enfrente as tempestades quando eu quero que a minha família lide com as dificuldades quando eu quero que a minha família seja abençoada Deus precisa começar comigo o meu coração precisa estar nas mãos do Senhor a minha vida precisa estar nas mãos do Senhor se Deus não estiver em mim como é que eu vou querer que ele alcance a minha família eu fico pensando em muitos pais que às vezes querem mandar seus filhos para a escola bíblica dominical querem mandar seus pais para o templo querem mandar seus filhos para o templo não os seus pais que os pais querem mandar os filhos para o templo para o culto querem que os filhos sigam lá Deus mas eles não têm como é que eu quero que meu filho siga a Deus se eu não sigo como é que eu quero que Deus abençoe meu filho se eu não quero a benção de Deus para mim Deus não será Deus para a sua família se ele não for Deus para você vou repetir Deus não será Deus para a sua família se ele não for Deus para você a primeira decisão da sua vida deve ser colocar a sua vida a sua família nas mãos do Senhor quando a Bíblia diz amarás ao Senhor teu Deus de todo teu coração de toda tua alma de todo teu entendimento isso é para você é pessoal você não pode querer isso para a sua esposa você não pode querer isso para o seu filho você não pode querer isso para a sua família sem que comece com você é pessoal quando eu abro a Bíblia em Deuteronômio 6 versos 6 e 7 a palavra vai dizer assim estas palavras que hoje te ordeno estarão primeiro no teu coração e então as ensinarás a teus filhos e dela falará sentada em tua casa andando pelo caminho ao deitar-te ao levantar-te eu vou ensinar os meus filhos no caminho em casa em todo lugar mas primeiro ela estará no teu coração no meu coração no meu coração então faça de Deus o Deus da sua vida faça de Deus o Deus da sua família mas comece com você deixe Deus ser com você na verdade essa é uma expressão que a gente encontra no livro de Gênesis pelo menos duas vezes no capítulo 39 versos 2 e versos 21 o Senhor era com José você tem uma família com problemas com dificuldades todos nós temos mas a situação começa a mudar quando Deus alcança a sua vida a situação começa a mudar quando Deus entra no seu coração foi isso que aconteceu com José ele teve a capacidade de lidar com todas as tempestades possíveis porque a vida dele estava nas mãos de Deus eu sei que você pode sentir-se quebrado você pode sentir-se com a família destroçada mas a mudança só vai acontecer quando começar no seu coração a vida de José nos mostra que Deus pode e vai usar as pessoas de todos os tipos para serem canais na nossa vida mas nós precisamos ter Deus no coração ter uma família com dificuldades ter uma família imperfeita ter uma família com problemas não significa que Deus esqueceu de você Deus não vai esquecer de você mas você precisa fazer de Deus o seu Deus não é uma questão só de saber não é uma questão só de falar não as suas decisões precisam ser pautadas pela palavra as suas decisões precisam ser submetidas ao Senhor foi isso que José fez ele não fazia uma decisão sem que o Senhor estivesse na direção quando o faraó o chamou achou que ele tinha algum algum dom especial ele disse não, não, não está em mim não está em mim é Deus é Deus o Senhor não pode ser bênção para a sua família se não começa com você você não pode querer a bênção de Deus para a sua família se você não quer para você o Senhor não vai alcançar a sua família se você não deixar que isso comece no seu coração na sua vida na sua vida se Deus estiver em sua vida se ele dominar o seu coração se ele comandar as suas decisões então ele vai cuidar da sua história e da história da sua família preste bem atenção na vida de José quando José se dá a conhecer a seus irmãos ele vai dizer assim Gênesis 45 verso 5 a 7 agora pois não vos entristeçais nem vos aborreçais por me haver desvendido para cá porque para preservar a vida é que Deus me enviou adiante de vós porque já houve dois anos de fome na terra e ainda restam cinco anos em que não haverá lavoura nem cega Deus enviou me adiante de vós para conservar-vos descendentes na terra e para guardar-vos em vida e por um grande livramento assim não foste vós que me enviaste para cá senão Deus que me tem posto por pai de faraó e por senhor de toda a sua casa e como governador sobre toda a terra do Egito preste bem atenção os irmãos de José estavam preocupados quando José se deu a conhecer quando José disse olha eu sou aqueles que vocês venderam quando eu tinha 17 anos eu sou aquele irmão de vocês que vocês venderam e disseram para o meu pai outra história eles ficaram apavorados mas José vai dizer para eles assim não fiquem com medo porque eu sei claramente que tudo isso que vocês fizeram foi porque Deus queria me trazer para o Egito para preservar para salvar a vida de toda a minha família olha que coisa impressionante um adolescente vendido um adolescente enganado um adolescente odiado pelos irmãos uma família cheia de desavença de briga um pai que mentiu que enganou e que enriqueceu também através de muitas mentiras e enganos mas tem um jovem um filho temente a Deus um filho que tem a vida nas mãos de Deus e ele consegue ver toda a situação que vem sobre ele ao invés de odiar os irmãos ao invés de desejar a vingança dos irmãos ele compreende que Deus tem um propósito naquela história ah como é bom quando a gente tem intimidade com Deus ah como é bom quando a gente pode falar com Deus porque enquanto os outros se desesperam a gente encontra propósito a gente encontra explicação não porque a explicação é melhor não é porque Deus está conosco e a gente sabe que mesmo quando não temos a explicação nós temos a segurança de que o Senhor está no comando para José a venda não foi uma venda por causa dos irmãos não foi uma traição dos irmãos foi uma condução de Deus para a salvação de toda a sua família quando nós estamos nas mãos de Deus quando Deus está conosco qualquer que seja a situação ela não nos abalará porque sabemos em quem temos crido sem Deus qualquer problema é uma tempestade mas com Deus nenhuma tempestade será um problema Deus é Deus e quando a minha vida está nas mãos dele eu posso confiar que qualquer que seja a tempestade ele está na condução e foi isso que José experimentou José teve paz José tirou o ódio José tirou o desejo de vingança porque ele entendeu que estava nas mãos do Senhor e é isso que Paulo escreve aos humanos e a gente cita tantas vezes nós falamos tantas vezes nós mandamos em tudo que é mensagem de WhatsApp mas é preciso experimentar isso na prática Paulo escreve eu vencei que todas as coisas sejam elas quais forem cooperam para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados segundo o seu propósito Romanos 8,28 todas as coisas não sei que coisas todas as coisas não sei que coisas todas as coisas não sei quantas coisas mas todas as situações levam aqueles que teme ao Senhor para algo que coopera para o seu bem porque mesmo que algo que me aconteça me tire a vida ainda será para o meu bem porque eu estarei com o Senhor ainda será para o meu bem porque eu eu me encontrarei com o meu Deus e nada é melhor do que estar na presença do meu Deus nada esses dias eu estava vendo uma live agora tudo na vida é live né então eu estava vendo uma live esses dias e ouvindo o testemunho de um casal de missionários e o casal abandonou a vida em São Paulo uma vida estável em São Paulo para ser missionários na Amazônia entre os Iberinhos e aquele casal dizia que quando eles tomaram aquela decisão uma das preocupações deles era os filhos porque Deus chamou e eles estavam indo para a Amazônia para o meio do nada lá ou para o meio das muitas águas mas e os filhos os filhos tinham que ficar em São Paulo os filhos tinham que estudar os filhos tinham que seguir a vida eu achei interessante a palavra daquela esposa dizendo assim enquanto cuidávamos das coisas de Deus Deus cuidou dos nossos filhos e das nossas coisas enquanto cuidávamos das coisas de Deus Deus cuidou dos nossos filhos e das nossas coisas ah quando a minha vida está nas mãos de Deus quando eu compreendo que Deus está no comando da minha vida e da minha família eu sei que tudo vai cooperar para o meu bem eu sei que Deus vai cuidar da minha família e das minhas coisas ele não vai falhar por isso que Potifar por isso que o carcereiro quando olharam José disseram olha tudo na mão desse jovem prospera porque Deus fazia a diferença Deus fazia a diferença esta palavra de Jesus esta é a garantia de Jesus a todos nós buscai primeiro o reino de Deus escute isso buscai primeiro o reino de Deus e todas estas coisas vos serão acrescentadas que coisas pastor Jesus tinha falado de coisas relacionadas a alimentação a vestuário a habitação o básico o senhor disse olha se você buscar em primeiro lugar o senhor e o reino dele ele cuida destas coisas muitos de nós vivemos correndo de um lado para o outro muitos de nós vivemos tão atarefados cheios de tantos afazeres tão preocupados em ter as coisas que nós esquecemos do senhor e do reino corremos e nos cansamos e não temos e quando temos gastamos tudo para ter saúde tempo família perdemos tudo porque trocamos os valores invertemos os valores eu imagino que para José não foi fácil não foi fácil lembrar que havia sido jogado num poço pelos irmãos não foi fácil lembrar que ele ele tinha sido vendido por algumas moedas não foi fácil lembrar que ele tinha ido como escravo não foi fácil lembrar que ele foi para a prisão injustamente não foi fácil nada aquilo para José mas Deus estava na vida dele então ele podia descansar sabendo que o senhor estava no controle nós começamos uma nova campanha por momentos devocionais da igreja chamamos a partir de amanhã você vai receber já mandei em pdf para você mas a partir de amanhã diariamente a gente vai estar lembrando você devocionais para 15 dias que nós chamamos atos de Deus na pandemia e que nós queremos nós queremos que você enxergue Deus no meio desse tumulto nós queremos que você veja o agir de Deus na sua vida na sua família no meio de todo esse caos no meio do isolamento no meio de tudo nós queremos que você entenda Deus está no controle está agindo Deus está atuando e você precisa ver isso e aprender a ser agradecido ao que Deus está fazendo com você e com a sua família após a morte de Jacob os irmãos de José ficaram preocupados então eles foram conversar com José porque eles disseram assim olha nosso pai morreu agora José vai aproveitar e vai se vingar da gente olha a sua Bíblia em Gênesis capítulo 50 verso 16 a 21 veja como José agiu então mandaram dizer a José teu pai antes da sua morte nos ordenou assim direis a José perdoa a transgressão de teus irmãos e o seu pecado porque te fizeram mal agora pois diz os irmãos rogamos-te que perdoes a transgressão a transgressão dos servos do Deus do teu pai e José chorou enquanto eles falavam depois vieram também seus irmãos prostraram-se diante dele e disseram eis que nós somos teus servos respondeu-lhe José não tem mais acaso estou eu no lugar de Deus vós na verdade intentaste o mal contra mim Deus porém o intentou para o bem para fazer o que se vê neste dia isto é conservar muita gente com vida agora pois não tem mais e nem vos assusteis nem vós e nem vossos filhos assim ele os consolou e lhes falou ao coração olha enquanto José deveria ser aquele que receberia a palavra de consolo José deveria ser aquele que receberia a palavra que dizia assim olha nós estamos contigo não é o contrário os irmãos ao verem o pai morrer ficaram preocupados apavorados dizendo ele vai se vingar de nós e quando eles vão lá dizendo olha o teu pai disse pra gente falar contigo pra nos perdoar os irmãos mentem porque porque botam palavras na boca do defunto mas José chora porque ele não conseguiu ainda acompanhar os irmãos no sentido que os irmãos não entenderam que estavam perdoados José chora e José conforta o coração deles a alma deles dizendo assim vocês não fizeram mal nenhum porque foi Deus que projetou isso para a salvação de todos você lembra de Jó Jó quando perde tudo que tem ele vai dizer ele vai dizer assim então Jó se levantou rasgou o seu manto raspou a cabeça lançou-se em terra e adorou e disse no saído o ventre da minha mãe no para lá tornarei o Senhor deu o Senhor tirou louvado seja o nome do Senhor sabe que é isso alguém que tem a vida nas mãos do Senhor sabe que é isso alguém que experimentou que Deus conduz a vida alguém que experimentou que Deus abençoa e quando Deus abençoa não há quem tire a bênção quando Deus fecha não há quem abre e quando Deus abre não há quem feche porque o Senhor é Deus no céu e na terra bote Deus na sua vida ponha Deus na sua família mas comece com você diga para Deus Senhor eu vou te seguir eu vou te servir aconteça o que acontecer eu sei que no meio da pandemia nos primeiros dias você ficou apavorado eu sei que talvez você tenha ido para os pés de Deus por medo mas aí quando o tempo vai passando parece que você não vai ser alcançado parece que nada vai lhe acontecer você começa a afrouxar no relacionamento a relaxar no relacionamento você começa de novo a se distanciar você começa de novo a falhar com a palavra com Deus você começa de novo a não ser aquilo que disse que seria reveja reveja busque a Deus para a benção de todos os seus mas comece com você o que José fez ele escolheu abençoar e não vingar ele escolheu salvar e não condenar a mensagem a seu pai foi assim assim disse teu filho José Deus tem posto por Senhor de toda a terra do Egito desce a mim e não te demores habitarás na terra de Gózem que estarás perto de mim tu e os teus filhos e os filhos dos teus filhos e os teus rebanhos o teu gado e tudo quanto tens ali te sustentarei porque ainda haverá cinco anos de fome para que não seja reduzida a pobreza tua casa e tudo o que tens Gênesis 45 de 9 a 11 José vai dizer para seu pai vem eu quero sustentar vocês vem eu quero cuidar de vocês José era abençoado por Deus mas ele queria que a benção alcançasse a sua família ele não queria que a benção alcançasse a sua família sem passar por ele primeiro a benção chegou a ele e depois ele quer então que alcance a sua família e após a morte do pai os irmãos com temor vão dizer a ele olha o nosso pai morreu e disse para você nos perdoar e ele vai repetir a mesma história não tem mais eu vos sustentarei a vós as vossos filhos assim ele consolou e lhes falou ao coração José escolheu ser o salvador da sua família eu fico me perguntando meus irmãos quantos de nós temos Cristo na vida quantos de nós dizemos que vamos morrer e vamos para o céu mas queremos que outra pessoa distante venha salvar a nossa família queremos que outra pessoa distante venha pregar para a nossa família nós não assumimos que a benção que nos alcançou precisa alcançar a nossa família nós não assumimos que o salvador da família deva ser eu e não o outro eu que estou dentro da casa eu que tenho essa responsabilidade José tinha tudo para se distanciar da família José tinha tudo para renegar a família José tinha tudo para não falar com eles mas ele escolheu amar e salvar porque Deus estava na sua vida Deus estava com ele quem será o salvador da sua família quem vai fazer diferença na sua família o pastor o diácono o irmão do lado quem José disse sou eu ou será outro sou eu ele se tornou o salvador da família não apenas materialmente mas ele tornou-se salvação da família moral e espiritualmente José quebrou uma maldição que tinha na sua família de pessoas enganadoras e mentirosas ele se tornou alguém íntegro e exemplar então meu irmão eu quero apelar você ao seu coração que você seja o salvador da sua família ah pastor eu não tenho condições ah pastor eu não sei eu não tenho entendimento meu irmão seja instrumento de Deus porque é Deus que nos dá as condições que nós precisamos não está em mim não está em você está no Senhor então dependa do Senhor fique com o Senhor lembra do carcereiro de Filipe Paulo está lá preso mas com o terremoto todos saem todos são soltos ele tenta se matar Paulo diz não faça isso e Paulo passou aquela noite cantando madrugada cantando e ele ouvindo os cantos e a mensagem e quando Paulo então diz para ele não fazer isso que ninguém fugiu todo mundo está lá ele vai direto para Paulo e diz assim senhores o que eu faço para ser salvo ele estava preocupado e ele não estava falando do poder romano não porque todos os presos estavam ali ele estava falando da alma dele senhores o que eu faço para ser salvo e Paulo responde categoricamente diretamente crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa a Bíblia diz que nós somos salvos pela graça por meio da fé é isso que diz a palavra de Deus e Jesus diz que aquele que crê tem a vida eterna ora o carcereiro pegou a palavra de Paulo e ele então a experimentou de forma contundente Paulo disse que seria salvo ele e a casa então ele pegou Paulo na madrugada levou na sua casa e disse olha prega para minha família acordou todo mundo todo mundo foi ouvir o evangelho e ainda naquela madrugada todos foram batizados sabe por quê? porque aquele homem encarnou a mensagem Paulo disse que eu seria salvo pela fé mas a minha família seria salva então ele quis ser o salvador da sua família e ele levou Paulo na madrugada para falar para a sua família porque ele queria que a sua família fosse alcançada pela bênção que ele tinha ah meu irmão não deixe de ser benção na sua casa não deixe de ser benção na sua família o senhor quer usar você como usou José o senhor quer usar você como usou o carcereiro o senhor quer que você seja o salvador da sua família em todos os sentidos seja você instrumento de Deus na sua casa clame ao senhor clame o que faltar em você peça ao senhor porque ele dá ele dá mas não deixe a porta fechada e não espere por outro porque pode ser que não haja tempo de outro fazê-lo pode ser que o tempo esteja tão próximo do fim que você não terá condições de outro fazê-lo faça você mesmo a mensagem é sua você está dentro de casa nós estamos confinados nós não estamos recebendo visita a visita do senhor na sua casa é através de você você é o anjo de Deus na sua casa você é o mensageiro de Deus na sua casa salve a sua família enquanto você pode antes que a trombeta toque no céu porque quando tocar não haverá mais oportunidade seja o salvador da sua família mas comece com você pare de ser crente de meia tigela pare de ser crente de faz de conta pare de ser crente religioso pare de ser crente de igreja virtual ponha a vida na mão de Jesus com seriedade ponha Jesus no coração com seriedade dê a vida a Jesus e faça como José fez o senhor está comigo portanto eu não vou negá-lo eu não vou envergonhá-lo eu não vou trocá-lo por sexo eu não vou trocá-lo por dinheiro eu não vou trocá-lo por nada porque o senhor é tudo que eu preciso o senhor é tudo que você precisa faça de Jesus o senhor da sua vida e da sua casa você não fez isso ainda? faça hoje você ainda não entregou a vida a Jesus? entregue hoje a pastor como eu faço é simples onde você está abaixa sua cabeça ore ore de maneira simples dizendo Deus eu reconheço que eu sou pecador eu tenho um pecado contra o senhor eu perdoe os meus pecados limpa o meu coração ó Deus eu te recebo como salvador e senhor eu quero viver para ti e só para ti eu quero seguir a tua palavra aconteça o que acontecer diga isso só isso quando você disser isso não vai ter nenhum trovão no céu não vai ter nenhum relâmpago não vai ter nenhum terremoto mas dentro de você o Espírito Santo habitará dentro de você haverá uma mudança que só quem experimenta sabe uma semana uma semana e meia atrás eu fiz isso com uma pessoa que está aqui conosco eu disse a ela o que diz a Bíblia a Bíblia diz assim se em teu coração creres enquanto tua boca confessares será salvo por quê? porque a Bíblia diz assim em Romanos 10, 9 e 10 com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação eu fiz isso com uma pessoa que está aqui conosco e ela disse pastor como eu faço eu disse ore escrevi no WhatsApp essa oração que eu falei agora para você baixa sua cabeça fecha os olhos e ore e ela fez depois eu liguei eu disse eu posso falar com você ela disse pode e ela estava chorando aos prantos não aconteceu nenhuma coisa extraordinária mas pergunte a ela o que mudou dentro pergunte a ela a alegria que veio de dentro pergunte a ela o peso que foi tirado do ombro pergunte a ela os propósitos que Deus deu no coração porque Deus faz de nós novas criaturas ele quer fazer com você entregue sua vida a Jesus enquanto é tempo enquanto há oportunidade porque está chegando a hora que será tarde demais não deixe que seja tarde demais baixa sua cabeça ore comigo Deus aqueles que estão aqui participando conosco que ainda não entregaram a vida a Jesus que possam fazer agora e cada um deles diga Senhor me arrependo eu sou pecador perdoa o meu pecado limpa o meu coração Deus eu te recebo como salvador e Senhor eu quero viver para te servir Deus que eles digam isso e que o Senhor os perdoe Senhor os limpe com o sangue de Jesus e que o Senhor ponha o teu Espírito Santo como selo em suas vidas e aqueles que já são servos do Senhor que estão conosco que de fato ó Deus se tornem crentes verdadeiros íntegros inteiros que a vida esteja na mão do Senhor que as decisões sejam para agradar o Senhor e que ó Deus eles assumam a salvação da sua casa a partir deles a bênção da sua casa a partir deles e aconteça o que acontecer a tempestade que vier que eles aprendam a descansar no Senhor porque o Senhor é todo poderoso e como José eles possam depois da tempestade olhar para trás e dizer foi o Senhor que projetou porque todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus como Jó eles possam dizer ó Deus perdi tudo mas eu saí nu do ventre da minha mãe e eu voltarei nu para lá louvado engrandecido seja o nome do Senhor porque o Senhor deu e o Senhor tirou que a alegria dos teus servos esteja no Senhor e não nas coisas que a alegria dos teus servos esteja em servir ao Senhor e não agradar a homens que a alegria dos teus servos esteja na adoração ao Senhor abençoa a tua igreja ó Deus não deixa que nenhum se perca não deixa que nenhum se vá que todos sejam guardados pelo Senhor em nome de Jesus amém eu quero agradecer a você que ficou conosco esse tempo uma hora trinta e três minutos conosco louvando a Deus orando ouvindo a palavra de Deus e eu espero que Deus tenha falado profundamente ao seu coração qualquer dúvida aí no nosso canal do Youtube na nossa página do Facebook tem todos os nossos contatos ou você pode ir na página da igreja pibteresina.com.br e também ali você tem o nosso contato tenda contato conosco nós estamos dessa caminhada até a hora que Jesus voltar e queremos que você siga conosco também e que a gente esteja cumprindo a missão do Senhor enquanto aqui estivermos a missão a missão a missão Legenda Adriana Zanotto